Música Volta para o Lucas, clareou, bateu forte, Thiago Primeira participação do goleirão da equipe do Magnus Atenção Lucas, soltou o goleiro, olha o Juan, vai pintar o gol, pegou o Thiago Pega o Thiago, defesa importante demais A saída a falta, esse aí é o Libânio Se mexe o Lucas, passou aqui atrás o Willian, de primeira emendou a bola, que gol na quadra E do outro lado ela sai, perdeu o Rocha, toma até ele, vem para o contra-ataque Vem Rocha, está livre aqui o Kevin, protege, puxa para a canhota, devolve a Falcão Matou, mas ajeitou, bateu para o gol, para fora Ivan, marcado ali pelo Eder Lima, sai jogando com o Willian Do outro lado aqui da quadra tem um Garrincha, do outro lado perde também o Willian Dominou, conserta a liberdade, rolou na porta da batida Bate o pica-pau, bola vai para fora por muito pouco, chega e chega muito bem de novo Tava coçando a cabeça ele na arquibancada, ele está vendo o jogo, bem pertinho da gente Eder, rolou, sacou, foi puxado, é falta Foi puxado, sacou, é falta para cartão, cartão para o Libânio, é falta E é muito perigosa para o time do Magnum Vem jogada boa aí, Falcão correu para a bola, perna esquerda bateu, era para o Eder Ainda assim conseguiu trocar levemente, mas a bola foi para fora Rafinha que é fixo, saiu, mas o Willian também faz essa função Ivan, Lucas, de volta à quadra Com camisa 16, o Blumenau fez a vida, rolou a pica-pau De volta ao Lucas, dentro do lance Gol É do Blumenau o futsal, Lucas É o Marcel, uma a zero, Blumenau na frente Marcel com a canhota fez o passe, a Eder protege de volta Passa para o gol, espalma e vim Aqui no cantinho, marcado de perto Ali pelo Rocha Ceará Gol É do Magno Sorocaba, é de Arthur Batida Kevin, vai deixar para o Rodrigo Então vem o Rodrigo, Ivan se adianta Atenção, Rodrigo, bateu Gol É do Magno Sorocaba, Rodrigo Na seleção da Zinheira e brilhou no futsal da Espanha O Simic também é outro jogador que adorava um contra um De frente para a marcação Ele gosta de costas Olha aí, Rocha Tira a perna esquerda para o gol Gol É do Magno Sorocaba, Rocha Dois danças, o Garrincha, Caio 19 A jogada com a suga do Corinthians Fica a pau, puxou a finta Chama a jogada, aberta aqui em linha Revolução, bola boa, Libani, fintou o Falcão, bateu para o gol 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 Porque, ó, de novo a gente está vendo o lance que o Falcão, inclusive, acaba se machucando Na boa jogada do Libani, um ótimo jogador Que achou o pica-pau na segunda trave O Thiago nada pôde para 3 é o placar, o time quer sair Tem vantagem de novo Bora a bola, quer, regira Derrubada, pênalti E vem aí Rodrigo para tentar novamente O desempate está 3 a 3, 10 e 40 no relógio Partiu para a bola, perna direita Veio o Rodrigo Gol Do Sorocaba, Magno Sorocaba 4 a 3, Rodrigo de pênalti Mais atrás também Vem o William Bate de saia, no toque para o gol Andi Gol É do Blumenau Futsal